Vaccination. O tema, que é o frio, faz com quem? Circa a escola de ondas de febre, em vez de ver a virola. Bem-vindos a ter a vacinação. A show. Virola. Que é bem que quem se vende contra o vidro, que é um medo que se torne a ver a virola, e que se torne ao pico, mas, naturalmente, que é um medo de ver a virola, e que é um medo de ver a virola, e que é um medo de ver a virola. É um medo. É um medo. Virola, que é o frio, que é a vacinação, mas é uma vacinação. Uma vacinação que é um tempo. É um tempo que é um tempo. Em seguida, e um tempo que é um medo de ver a virola, e reciclá-lo. Fui, é um medo de ver a virola, que é um tempo de ver a virola. É um tempo que é um tempo. É um tempo que é um tempo que é um tempo. Mas, o que deveu ver a virola que é o malcarnia era um tempo, um tempo que é um tempo de ver a virola. É um tempo que é um tempo que é um tempo que está presente. A virola foi uma das mais regalas do que a questão. Em tira de todos os pacientes e mortos. Os que sobrevivearam eram novos, novos, novos e novos, novos e novos, novos e novos. A virola foi febre. Os pacientes foram febre, e os pacientes foram febre, e os punos de coragem, e os punos de boca e de boca. Os punos foram febre, que foram febre. Os målidos foram febre, que foram febre. Os chesos do corpo acontecem. Os patos foram febre, porque a virola foi febre, mas o que a virola foi febre. Os patos foram febre, e foram febre, e os sanguíram 1330 pessoas, que foram testados. Os pacientes foram febre em 1920, e em 1929. Os amanhã foi febre da virola em 1930, que foram fechados em casa de Schaffhausen. A população foi fechada. A pílula foi fechada pela virola em Svície. Agora, em Silvanza, a virola não é muito loucante. A gente já disse que a gente já tinha sido fechada pela Silvanza e, por si, é muito loucante. Mas, então, a fim de ano, em 1915, foi fechada pela virola Silvanza. A gente já tinha mais de novo com a virola. E, por isso, a virola foi fechada pela questão de maneira de maneira que a cidade foi erradicada. Por isso, por isso, o vírus da Corona, que, por exemplo, foi fechada pela minha mãe, 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 por isso, por isso, por exemplo, os bairros, os bairros que vêm bem lá, que compraram superfoods ao corpo e aos seguidores. Mas, é claro, a virola, e agora, por causa da virula, a vacinação, e isso tem que fazer com vacas. Vacinar é uma história mais grande. Já há milhões de pessoas praticadas em Asia. Tocs da grossa de pacientes com uma boa forma de malzônia vão fazer pôr-la a que a vinhada sofrada e os narcos de pessoas saídas. A 18ª é aquela prática que, em uma pequena variação, vinha de surpresa na Europa. Lady Mary Wortley Montagu introduziu a chamada variação na Casa Royal da Grande Brita, e, assim, faz conhecimento do sistema de vacinação. À final do 18ª, a irmã de inglês, Edward Jenner, remarcou que pessoas que têm a virula de vacas não encontram a virula normal. A virula de vacas é outra que a virula normal em uma malzônia mais leve para a questão. Jenner era mais infectado em búb, com a virula de vacas, e, assim, vacinou ele contra a virula. Que era mais a primeira vacinação. À final do 18ª, ele passou a fazer uma vacina contra a rávida, e, assim, a virula de vacina contra a virula, e, assim, a virula de vacina contra a virula, e, assim, a história de sucesso. À final do 18ª, a virula de vacina contra a virula de vacina contra a virula. A virula de vacina contra a virula, deixa-se com os bolos superfeitos ao seu, essa a happenção que é o maior suficiente. A시고. Nós percebemos tudo o que você aprendeu ou desejou, lhe se tivesse, ou que os folks devem fazer mais julोn, ou que os seus familiavas devisfeitos e закрыloks, de baus cantar, aquele que eu trouxe na casa e no carro, ninguém quer me dar. A vocês são seis anos. Na noite, todos os dias estão em casa com a coxinha. Eu sou um momento que os baus. Seis anos! Seis anos! Ok. Então. A vacinação contra a virola, já está na história de sucesso. Quando encontrou a virola, a muro e a roubella, tem um todo. Aí dá, Daniel, a virola, a muro e a roubella. A muro, a roubella? A gente vai perguntar a mim, desde a linda, a muro, portuguesa múmsa, é o glândulho, e a roubella, rôtel, é o vírus do fos. Exato. A virola foi. Só a virola, que fosse de maçã. A que feina hora, puf! Talvez, a pessoa que se tornou, se tornou o vírus do fos da roubella, é o vírus. Talvez, talvez não esteja em que as vás, nem os turistas, se tornou apenas um vírus, se tornou a fantasia. Então. Para o vírus da viro, a vírus da vírus da, não é um problema, só quente a vacinação. A virola foi, em 2010 ou 2016, em torno de plia, como normal. e, em toda a Svície, este é um vergonhido em verdadeira onda da Viderúscola. Mas, em todos os casos, em determinantes, este é o cantor de Berna. Mas, acho que em toda a Svície, que a VHO já erradicou o Viderúscola. Mas, de que dados de mais casos de Viderúscola? Por que, simplesmente, mesmo a Paux vai virular. Especial. Como se fosse, se vendesse o Váxín com o Viderúscola, com o nome da Svície, direi, pela casa, pelo corpo, lá dentro de todos os anos, o nome da Svície, como por exemplo, IMPF2. Mas, apresente, a Váxínación com o Viderúscola, antes de repetir, não sei, Pia, IMPF2. E, por isso, pode ser capaz de comprar um pago da família do IMPF2, e, por isso, pode ser o púrlo em caixa, com o eféctiláteral tipo... Oje... É, as báxín a caixa fosse, a imáxín com o Viderúscola. ... Cia fa... Cia fa, Anilo! É, por quê que ele... ... a caixa... Páxín a caixa... ... Oh... Sorry, é, sei boche, como se pesce o Vície. Mas, o... é, a Viderúscola impor se puse. O regime de viva áxín, se vai virar. Por severos décados, em um sonho contínuo da Escola de Rosco, em nomeado em tenor do B.A.G., 95% da população é virada. 95%? De como 100%? Insemeri e lezi. De facto, hoje em Svêcero está no 95%, em nomeado no 93% da todos os sedes que estão em vacinais. Em nomeado Grigione, hoje em nomeado no 90% da todos os sedes que estão em vacinais em duas vezes em encontro o vídeo de Rosco. Há diferença entre 90% ou 90% da todos os estudos que estão em vacinais. Mas... desde que merece que este mundo está exácto, é verdadeiro. Para dizer, é uma ideia. 90% dos emissos e dos emissos foram em vacinais. Dos cerca de 200 mil habitantes e em pessoas, 10 mil 90 mil podem em vacinais. Entre as copias, 10 mil que vão pela volta sem vacinais, e depois vem a volta em vacinais, e depois vem a volta em vacinais. Mas se não fosse o BAG, o BAG não era ok. Agora, vamos abrir o caso real, que cerca de 90% de uma vacina. Agora, vamos lá, estão 10 mil portadores do potencial do vírus, mas cerca de cerca de cerca de cerca de mil mil, mais o dobro. Na criação, quase que a escala de escala. Cada ano aprendemos em Baguio, em Marcau, com um metro e um sistema de comunicação com os tempos. Oh, é! Na criação de escala de escala, París é da de Pimperões dentro das pessoas com o tema de vacina. Aqui é a cidade, e vai para o vacina de animais de nada. L'interno de escala começou em 2009. Letra cidade foi o Tomás Planta, mas a dala de pesas novas, sem a vacina. Na primeira, em provas de veterinário-cântonal Rolf Hannimann, da prende o escala de pesas novas. É um sucesso. 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 que foi a Anitta Pete, que foi a primeira vez que estava morto. Você conhece também, claro. E aí, você conhece também, quem faz isso? O Impfrágio. Sim, sim. E aí, eu me senti nesse botão e levou isso. Daniel Trapic, ela é o maior vencedor do Netzwerk Impfenscheid, NIE, NIE. Em conhecimento, desde 2013, foi o manado do combate da votação contra a revisão das leisos das Epidemias. Exato com aquela lei que vinha de funcionar hoje para permitir que as pessoas encontram o novo virus da Corona. Trapic, ela é mais projeitiva com o TNIP e outros, e se capaz com organização do Netzwerk Impfenscheid. E os próximos grandes arranjamentos do Netzwerk Impfenscheid é a toda a história. No 10 de outubro, ela deu uma demonstração pela liberdade de vacinar a Mínca, com, dentro da outra, Robert F. Kennedy Jr. Oratão. Ah, em Kennedy? Certo, em Kennedy. Ele foi o filho de Bobbie Kennedy, que era o filho de John F. Kennedy, o presidente assassino. Depois, depois, se engaja Robert F. Kennedy Jr. na cena dos adversários da vacinação, e da América, nomeando-se dos anti-vaxxers. O que era o próprio poder fazer com a vacina das combas, nem do dia. O que era o reminente, é muito mal que ele pique o braço. É que era o tremendo, que era o tremendo. que era o tremendo. A boa força com o tremendo, que era o estúdio da gravada, e era exatamente como uma estúdio da gravada. É... É... O ano passado, a Trapic nomeou um candidato para a Cussei Nacional da região, com uma certa vez. Ela fez milhares de cempo, com um número de cempo. Nós temos a eleição, que Rolf Hannimann venceu com um número de cempo de 2393, com o segundo de cempo de liberais. Rolf de Wolf wins again. Então, como você faz um pouco com as pessoas. Mas, como você também vai com os argumentos? Que dizem os adversários da vacinação que a vacinação tem um efeito secundário. E sim, a vacinação tem diferentes efeitos secundários, não efeitos laterais, sim, se você quiser. Os efeitos laterais da vacinação do MMR, por conta da vacinação, da vacinação, da vacinação, e também a vacinação do seu nome. A 20% é febre, a 4% é febre, a 0,3% é febre mais forte, e a 0,0001% é febre mais forte, é febre mais forte, uma consequência nova, não sei. Mas, naquela inflamação, sem ser venido com a consequência, sem ser venido com a vacinação, sem ser venido com a vacinação, Mas, agora, sem ser venido com a vacinação, tem a inflamação, de que a vacinação tem um milagre de doença. Os adversários da vacinação nombram o outro efeitos laterais da vacinação. Os efeitos laterais da vacinação, sem ser venido com a resumação, em um artigo da Wikipedia. Autismo, alergias, astma, diabetes, estrocho de feina, HIV, homossexualidade, câncer, criminalidade, morbus crône, sclerosa multipla, morte na necce de pobs, e romântico. A ciência, não há uma correlação causada com a vacinação. Também, era um grande grigão de fazer nada com a vacinação. Nós temos momentos que vi ademper sobre a vacinação, mas espero que vos vejam sentindo. Mas, nós temos dito, não foi falado. O romântico grigão é um bom efeito secundário da vacinação. Não? Não? Nós temos perguntado, se é entrado na lheira romântica. E é venido aquela resposta. Não, nós temos deixado a testa anonyma de Jula Bassa. Sem dúvidas, que nos testem, nos testem, por um certo tempo, que o romântico grigão não dá na dins. Eu acho que é tudo bem. E nós temos em mente tudo o que eu disse. Exato. A romântica grigão é uma consequência da vacinação. E exatamente isso resta no tema da vacinação e aos seus. As questões são feitas de vários temas. 1 dentre 1 milhão vacinado em estatística e na inflamação do churro talvez seja mais ou menos que 1 dentre 1 milhão. E se capa, que 1 dentre 1 milhão? É claro que nesse tema. é o dado efeitos secundários da vacinação em MMR, até mesmo efeitos mais ou menos, que 1 dentre 1 milhão. Mas, se o romântico lá é um bom vacinado, dá-se depois o vidro que o romântico. E ele? Ele tem a chance de que os milhão que dá-se na inflamação do churro. Isso é uma consequência possível do vidro. Agora, ele diz, que o romântico é um bom efeitos secundários de uma vacinação. Nem da virola contra o vidro, nem da outra na Outra-Mazônia. Boa tema. Um dos temas, que parecem de restar a férmão, é só o que, que autismo vem da vacinação. O escomana. O escomana. O escomana tranquilo, o do ombro, o armbro, o no, o no. O ombro, O bautão, o ombro, o mértico O no. O que o banho, o sb Sayo, o Bautão, o atlante, o no. O cão, o tlante, o sb Má قال, o bautão, o que o sb Sayo, o tlante, Muito obrigado. É uma questão que se trata de lógica. Mas, em uma pesquisa entre os fundos genitores com uma forma de autismo na América do Norte, indicou algumas coisas em relação entre a vacinação e a autismo. E aí, em estudos de 2000 e a Genova, em que vem o nosso ensino, em estudos de Wakefield. Os temas enfermos, mais enfermos que a lógica, em qualquer caso. E por isso, eu repito isto. É uma questão de bom tema, romântica, um bom efeito secundário de vacinação, e o meu trabalho é muito secundário. Oh, Deus. Ele é muito bom para inventar um estandardizado da roupa. mas... Eu não sei se comunicar com isso... mas grunzel, não é isso aí. Oh... Sorry. Eu vou fazer isso. Vamos provar. Então, a vacinação é um tema. Mas não a vacinação, é mais um tema mais. A virola, para o dia seguinte, deve ser um pouco mais. Mas não tem mais consequências de novo. No final, a vacinação é muito mais para o sete, mas é muito mais para o cego. Por isso, não tem mais pessoas com doenças cronicas, nem com o sistema de imunidade de novo, nem com o Popspins, que são muito mais para a vacinação. Mas em 90% da população é vacinada, não tem mais para a vacinação, que são mais para a vacinação. Simplesmente, porque não tem mais para a vacinação, não tem mais para a vacinação, não tem mais para as outras doenças. Não tem mais para a vacinação. Então... Não tem mais para a vacinação, não tem mais para a vacinação, não tem mais para a vacinação. Não, não tem mais para a vacinação. Não tem mais para a vacinação. E quando são, são os palmos. E aí, tudo está dizendo, faça isso no corpo, com essas superfusas, que estão em um pouco mais para a vacinação, mas para a vacinação de seus regalos, não tem mais para a vacinação de vacinação. Então, é naturalmente, o futuro. O futuro, o futuro, há algumas dicas de esperança, a sua poupa, que o sonho escreve. Não? 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 Oh, não! Não? Não tem mais para a vacinação! Ah! Tchau, tchau!